A agricultura brasileira vem sendo dominada pelo capital financeiro e pelas empresas transnacionais. É elas que dominam a nossa agricultura. Eu lamento muito e repito em todos os espaços, porque os fazendeiros brasileiros não têm consciência de classe. Eles só pensam no lucro imediato. E isso é a grande contradição deles. Porque eles não pensam o Brasil, eles pensam taxa de lucro. E isso, ao longo do tempo, é uma contradição que vai inviabilizar o seu próprio modelo. Que modelo é esse que nós podemos chamar de latifúndio? É um modelo em que o capital é predador da natureza. Ele não se interessa em produzir. Ele quer se apropriar dos bens da natureza para acumular a riqueza. Então ele se apropria de terra pública. Ele se apropria da madeira. Ele se apropria dos minérios. Ele se apropria até da água, da biodiversidade. E acumula riqueza com isso. Mas qual é o benefício mesmo para a sociedade desse modelo? Nenhum. Qual é a contradição deles? É que eles não têm futuro. A sociedade não aceita mais o latifúndio como forma de... A sociedade não aceita mais o latifúndio como forma de... A sociedade não aceita mais o latifúndio como forma de... A sociedade não aceita mais o latifúndio como forma de... Obrigado.